Música 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 Boa noite Música Música Fiz uma parada aqui Música 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 Voltamos aqui para o nosso vício Crackdown Música 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 eu vou terminar esse gamezinho aqui, depois termina esse aqui, eu vou voltar e passar sem squid backflag, blackflag vou tentar terminar Acho que foi o único jogo, ah, eu sei que tem que ir pra cá, mano, então se fala, acho que eu vou, vou renascer, renascer, é, 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 é Nossa Agora pode acessar o campo de munição da área. Manda bala. Ameaça luta enxada. Unidades atacadas. Você está sofrendo dano. Parece que nós perdemos as trocas. Esse cara não morre, velho. Ataque em unidade de proteção. Tastreamos o agente aí, velho. Unidades de logística enviando protocolos de agravamento. Resolvam a ameaça da agência. Atenção! Máquinas assassinas se aproximando! Achemos uma única ameaça da agência. Não neutralizem o ataque. Atenção! 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 Seu ataque. Atenção! Atenção! O ataque tá tudo, acabou. Recuar! A ameaça da agência está fiorando. Precisamos reagir com força. Má vem na hora. Tá. Vai fora. Eu preciso... Vou colocar os dois. Vou colocar os dois. Vou colocar os dois. Encontramos o agente, envia o esquadrão fatal Atenção! Máquinas assassinas se aproximando Agente localizado, ataquem de acordo Outra leva de tropas de segurança a caminho Tentando localizar o alvo, mas nada Em qualquer sociedade civilizada, reprimidas, conquistadas 20% do ponto para quem entregar o agente é sua justiça Tentando localizar o agente é sua justiça Tentando localizar o agente é sua justiça para saber que ela comprou. Echo, tenho uma teoria. Ok. Diga. Niemann fundou Terra Nova em Pacific City, fazendo trabalho pesado terceirizado para três clientes. Shai-Gen, Los Muertos e Voh. Clientes. Quase certeza eram gangues. Continue. Depois do incidente de Pacific City, todos os clientes dela perderam os negócios. Terra Nova estava à beira da falência. Então, como ela se reergueu? E como ela financiou a criação de uma cidade inteira numa ilha no meio do nada? Ela conseguiu um novo cliente. Um com bastante grana. E com grandes exigências. Suficientes para causar um apagão, talvez. Atenção, cidadãos de Nova Providência. A Terra Nova em... Eu comecei Terra Nova com nada. Construindo do zero com sangue, suor e pouquíssimas lágrimas. Sobrevivi à chantagem, revoltas de acionistas, assassinatos de executivos. E aqui está você fazendo o que pode para destruir tudo. Saiba, gente, que eu sou uma sobrevivente. E você? Você atraiu a tensão de Terra Nova. As forças de segurança estão atrás de você. Ah, não. Lá vamos nós, Dino. Invasão. Ela está vindo com tudo. É bom você se impor. Mostre do que é capaz. O único jeito de acabar com isso é eliminando o Esquadrão da Morte. Ataque a exipe de bloqueio, agente. Agente Alistar. Atenção! Máquinas assassinas se aproximando! Golpe doente! Todas as unidades viram. Vamos nos recuperar. Golpe doente! Golpe doente! Golpe doente! Golpe doente! Golpe doente! Troca de arma, velho! Unidades de solo eliminadas. Ameaça identificada. Estevina em Nahual. Atenção! Máquinas assassinas se aproximando! Uma coisa é certa, agente Você está tirando do som E pra alguém reservado como a Nima, isso é duas vezes É, continue assim É isso aí, quem é o sobrevivente agora? Central para a divisão de segurança, recuem e agrupem É uma ordem Gaby, gaby todos Ah, que caralho, ainda tem negros, me dá pra ver Colso Tropas de segurança enviadas, agente, fique alerta Suas ações agressivas te fizeram entrar pra lista negra da Terra Reforça os inimigos a caminho Alvo na zona vermelha Ativos da empresa atentados Tribuem a quatro novas ordens Tchau Agente localizado, ataquem de acordo Estão procurando agente, mas não achamos nada Como é que tem dentro da terra? Encontramos agente, unidade com ataque Outra leva de tropas de segurança a caminho Debido, atrapa a caminho Conta boca Peguei esse nó Tá vendo, a gente tão boa boa uma O agente foi visto Agente vamos Agente, a instalação contém uma das torretas defensivas da Ilha da Nova. Poder de fogo anti-agência crítico. É bem defendido, mas desativá-la prejudicará as capacidades de segurança da Nova. Você ainda não pode encarar essa luta, gente. Leve suas habilidades até o limite e volte depois. Onde estão essas paradas aí? Agente localizado. Derrube eles. Não tem uma... Eu não sei, mas não é o boss. Acerte-os com a doença! Ficção visual na ameaça da agência! Caralho! Tomei uma pica aqui! Comandos! Elimine-os antes que eles peguem você! Voltar! Exterminadores com foguetes teleguiados Sinto calor! Otário Outra leva de tropas de segurança a caminho! Caralho mano! Tem um trafote mais idiota que eu levei! Rastreamos uma ameaça de plantagens! Segundo minhas coordenadas! BOOM! Essa plataforma de controle vale mais que suas vidas! Proteção vela! Outro localizado! Ordens copiadas! Caralho! Para melhorar! Não! Não! Torrada! Mas... Meu saco Outra leva de tropas de segurança a caminho Aaaaah Não posso sair dessas armas aqui é uma merda Eu preciso achar um... Boa Eu preciso achar um... Eu preciso achar um... Unidades cancelem Boa Já perdemos tempo demais Trocar Essa porra aqui A porra que era do... A porra que era do... E aí 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 A gente A instalação contém uma das torretas defensivas da ilha da Poder de fogo anti-agência crítico É bem defendido Mas desativá-la prejudicará as capacidades de segurança da nova Vai Gosto da sua confiança Mas essa luta é demais pra você É mesmo irmão Na verdade Na verdade Estava destrairem uma parada lá Ou eu estava E aí E aí E aí E aí E aí Disparar! Recarregar! Repetir! Fique no chão, otário! Eu não estou pegando... Ataque os pontos fracos que encontrar! Keita, mantenha essa instalação funcionando! Isso é uma ordem! Boa, acho que foi... O jeito mais rápido de acabar com esse lugar é mirar nas células reguladoras! Não lembro, irmão! Fala demais, hein! Fique no chato! Opa, opa, opa! Boa! Foi a falta de arma ali. Exploda os agentes e eles não vão voltar. Caralho, tio. O que eu fiz ali? Tch! Baby, I'm my own anti-devil! Acerte as células reguladoras que vir na plataforma! Derrub-e-os! E aí! O que que se passa? Ué! A qualquer custos... Ah, eu não acho que isso vai sair disso. O sistema da Terra Nova necessita da pressão exata. Danifique as mórbulas e o sistema entrará em volta. Isso, mandou bem quebrando o controle da tubulação para cortar o fluxo de quimera daqui. É um gargalo importante, não era fácil. Muito bem. Uau. Para uma cientista ganhadora do novembro, Catala Vargas é meio doida. Eu te disse. Eu disse pra você! A agência não iria desistir. Eles nunca desistem. Eles sempre lutam. Preciso de você sob controle, Catala. Nosso objetivo final está em nosso alcance. Mas preciso que você mantenha o foco em a produção. Não se preocupe. Você terá suas armas. E o mundo vai sofrer. Vargas tem vários brinquedos tóxicos à disposição. E parece que está fazendo mal. Tá. Correto. Aqui eu nem sei que parte do que faz. Mas tá. Eu destruí a arma. Tem que chegar nesse cara aqui. Tome cuidado, mas não desista. Os assassinos corporativos contratados pela NIMA não são famosos por serem bonzinhos. O Nagata matou todos os oficiais comandantes pelos quais serviu. O Quist estripou e comeu seu colega de cela na segurança máxima. E a Vargas quer destruir o mundo quando acorda do lado errado da cama. Difícil confiar num grupo assim. Deve ser por isso que ela construiu as torres perto do centro da ilha. Pra ficar de olho. Fá ele lá. Fá ele lá. Fá ele lá. O que é isso? O que é isso? Porra, consegui! Aí sim, vai! Boa, meu queridão! O que é isso? Que é isso? O que é isso? É isso mesmo, minha filha? Como é que vai entrar essa bagunça aí? Deve ser por ali Vamos já ver que eu preciso chegar lá Vamos já ver que tem uma escada lá O som da sirene da justiça da agência Boa, tchau Meus preparativos mais do que suficientes para tornar a sua visita interessante Eco, dá pra rastrear esse sinal? Onde o Quiste se esconde? Estou rastreando ele em vários locais nos andares superiores A gente, procure um jeito de subir Atenção todas as unidades e funcionários Apesar da ameaça de violência da agência Todos os sistemas manterão a eficiência máxima em todos os momentos O ponto de suprimento é seu O agente foi localizado nos níveis inferiores Iniciem a resposta apropriada Todas as unidades gravem e façam upload dos encontros com os intrusos Usos da agência para a rede compartilhada Cada morte é uma lição A gente, você gostaria de ver uma demonstração dos protocolos de defesa dessa instalação? Pois você terá uma Obrigado Ai, como que eu não consegui subir naquela merda ali? Todas as unidades de combate Ativem e protejam o caminho até o seu criador Não permitam que o agente alcance os níveis superiores Desentro marcado só que é de carazinha Aqui eu estou no coração Tambor één Tá lá, tem uns caras lá É, às vezes só uma explosão devastadora funciona. Temos que encerrar a operação do Quist. Pra fazer isso, você vai ter que escalar a torre dele e fazer seu trabalho. Vai ser divertido. Como é que eu escala essa bosta? Tá bom, você vai ter que escala isso aí. Tá bom, você vai ter que escalar isso aí. Quist não vai deixar barato. Se quisermos acabar com a operação dele, teremos que derrotar ele e a gente. Comece a subir! Ah, comece a subir como, caralho? Olha onde eu tava... Cuidado com o fogo inimigo! Terra Nova produz robôs nessa turma. A única maneira de detê-los é indo atrás do Quist. Uau, oportunidades. Cancelar a busca. Ah, mano... Aonde eu vim cair, velho? I'm sick of this shit. Ok. Beleza. Ok. 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 Try that again. Ok. Mudou de ideia, gente? Não, vou escalar essa bossa, não é pra escalar isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que eu subo nessa bagaça? O que é isso? 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 Tô pensando num cara que tá ficando fulginho com você O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos pegar na direção certa Ah O que é isso? 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 uma boa explosão é reconfortante Caralho, consegui pegar essa bosta Tá, daqui eu vou pra onde? Tô vendo a porra das armas Não tenho Mais um robô maldito pro ferro velho Tá, já me liguei que vou ter que experimentar essa bagaça aí Você é um espécime impressionante, um policial bio aprimorado Mas eu sou muito mais Hora de você morrer E eu contra ele? Aquelas gruas são bem equipadas Elas causam muito impacto Recharged and ready back Por que persiste em lutar contra o progresso? Isso, desce porrada nele É tudo o que consegue? Esperava que adaptasse suas táticas Que evoluísse Como eu evoluo Já foi isso, né irmão? Fugiu Fugiu Mas tomamos o controle dos elevadores exaustos Então também temos um acesso rápido A gente entre nesse elevador agora Ah, pera um pouquinho, irmão Que eu preciso de arma Você luta com tanta valentia, gente Seu desespero é tão humano Como é que eu perco aquela bosta lá? E aí E aí E aí O quê que está lá em cima? Não lá embaixo Deve ter um caminho para cima, um elevador, um duto de ar, sei lá O herói da lei e da ordem, o campeão de carne e osso, bem-vindo a uma morte metálica fria e calculista Olha ele aí, onde é? É mesmo? Que bom pra você, meu carinha Filha da puta É aí que eu preciso ver pra onde eu vou Unidades de combate, o upload da análise mais recente das táticas da agência foi enviado aos sistemas Inicie a atualização e ataquem Um herói obsoleto foi removido Um herói Belo show de pirotecnia Um herói Tem mais não? Tá bom? Parece ano novo Tá Tipo Um herói Um herói Aguiente Um Pope Um aplico Um Tá Vamos ver aqui Olha onde eu tava Passei pra cá, passei pra cá Não, pera Eu tava ali Se eu tô pra cá Não é que nem dá pra eu ir pra lá Então tá, vamos ter que voltar Vai subir Não Leve como uma pena Forte como uma pedra Mas como que eu subo lá E aí E aí Caraca, quebra-cabeça, tá porra, quer subir nessa merda, velho Agora que eu vi aquelas duas merda, não Aqui ali, não sobe Não vou subir, não Olha a altura aqui, não dá Que mentira E aí E aí E aí Onde que eu vou nessa merda E aí E aí Onde que eu vou nessa merda Não, peraí Deixa eu me ligar nessa parada aqui Ai, ai, solto no coração Porra Isso não parece bom Há um grande pico de transferência de dados O Quest tá executando múltiplas tarefas porque sabe que o tempo tá acabando Não pare a gente Embaixo é o contrário de em cima, gente Qual é o plano? Não, peraí Não, peraí Não, peraí Aparo 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 Vai ouvir um cara que sai daqui. Isso mesmo, acerte-o até ele cair. Isso, gente, isso! Vai pra cima! Porra, mas nem vi o cara. Do lado o cara apareceu. A porra daqueles drones, não é maluca? Tá. Pra chegar ao topo vai precisar de um empurrãozinho. Vá até o duto de energia dessa parte e eu vou tentar sobrecarregá-lo. Mas tome cuidado, agente. O Quist é pilantra. Ele pode estar fugindo ou preparando uma armadilha. Eu me pergunto, o que move você, agente? Justiça? Vitória? A ciência que corre em seu sangue? Onde estava a porra do meu... Do suprimento? Que barulhento. Mas eficaz. Barulhento. Mas eficaz. É... Sempre letal. Tchau. E aí Vá lá Tá Tá O que é isso? Se está construindo algo por aqui, algo maior do que suas tropas de vovôs, é difícil dizer o que é, mas não vai ser nada bom. Subir, subir, subir até chegar ao topo. Calma, meu irmãozinho. Calma, meu irmãozinho. Calma, meu irmãozinho. Agente, se você causa uma explosão e não há ninguém vivo para ouvir, ela faz barulho. Eu espero que tenha lembrado do Marshmallow. Vou carregá-lo. Vou acabar com essas porras daqui. Valeu, Leandro Cândido, por compartilhar a live, mano. Muito obrigado aí. Isso aí dá demais. Desculpa aí não... Vou ter falado antes, ter agradecido antes, estava com sua entrada aqui, mano. Vai filhinha. E agora? Você tem as habilidades, agente. Mostre ao Quist que é sédio. Uh, minha rola, velho. Se eu morrer aqui eu estou fodido. Esse cara aqui vai... Pular até ali eu não consigo. Vou ter que pular nesse cara aqui. Ah, eu não sei o parque que eu ativo, velho. Da porra do negócio. Onde é que eu vim parar? O céu é o limite, agente. Continue subindo. Onde é que eu vim parar? Tá... Ah, tá aí, tá. Meu saco. Puta que caralho, velho. Onde é que eu vim parar? Tá. Uh, essa daí abalou as estruturas. Beleza O que é isso aqui? Tá, vim aqui para a rampa Beleza Beleza Vim aqui para a rampa Beleza 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 A recharge Beleza 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 Estreça basta aqui Stay Estreça basta aqui Estreça basta aqui ai eu sei que não da pra ir pular lá velho ah deu velho ai que deus, eu nem ter ido lá, ai que animal ah, alivi a carga ah 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 ai ai ah 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 a a o Nós, ruim pra eles. Tá, tem ali. Caralho, meu irmão, tô muito alto, velho. Aí tem um vasulho ali que eu vi. Que salto. Merda, sem sinal do Quest e das naves de desembarque. Ele se acha muito esperto. Isso, agente. Continue subindo. O irmão, tô alto pra caralho, velho. Aqui estamos nós. A mente brilhante e a força bruta. Aprendi muito com a sua tenacidade. Mas sua luta termina aqui. E agora? Quis, não aguenta esse tipo de surra. Continue! Você me impressionou, agente. Talvez haja algum valor escondido em carne e osso. É uma pena que você tenha que morrer. Você percorreu um novo caminho só para morrer, agente. Mas saiba, seu corpo vai sustentar a nova geração da ciência da Terra Nova. Esse é o fim da nossa brincadeira juntos, agente. Foi divertido enquanto durou. Na verdade, eu esperava que você já tivesse morrido a essa altura. Mas você é um defeito do tipo persistente, não? A única forma de subir é escalando a gente. Continue! Você luta com tanta pulha. Você preceite seu fim. Compreende sua extinção? Porra, mano. Mas não. Porra, devia ter ficado onde eu estava. Não, porra, devia ter ficado onde eu estava. Vá atrás do Quist. Os servidores dele estão enviando uma porrada de dados para Neman. Precisamos cortar o sinal. Vamos lá para ver aqui. Vamos lá para ver aqui. Vamos lá para ver aqui. Tão patético e ultrapassado Você é obsoleto, agente O doce som da bestiça Nossa, pode sim Eu não vou morrer aqui O sistema não vai permitir O doce som da bestiça Então vamos, agente Criminosos fritos Pra baixo não é uma boa direção a gente Boa maneira de se fazer notar Caralho Vamos ajudar Quist a dar um último salto Não, não, não Mandou bem eliminando a falha do sistema Graças a você, Quist e sua máquina tão perfeita estão em pedaços pelo chão Estou ligando ao poder de fogo que protegia a torre da Niman E vou desativar de vez Uma metralhadora Ei, Goodwin Posso fazer uma pergunta pessoal? Depende Diretores da agência ganham bem, certo? Digo, você tem dinheiro pra gastar? Pode pagar viagens, um bom carro Charutos caros pra deixar sua voz bem grave e rouca Qual o seu ponto, senhorita Swift? Protocolos de agressão nível 3 Niman ganha muito mais que você Pode bancar todos os luxos que quiser Mas ela injeta todo o dinheiro que ganha direto na empresa Que tipo de titã corporativa não se importa em ficar podre de rica? Se a motivação não é o dinheiro, qual é? É, inteligência não é uma de suas habilidades Então falarei com a maior clareza possível Esta cidade pertence à Terra Nova E Terra Nova pertence a mim Todo o estrago que você fez, todo o caos que criou Isso me magoa, gente, de uma forma muito pessoal Então acho que é justo você sofrer também A resposta da rede de logística tá ficando grave Esperem ver reforços A unidade pesada está a caminho Tome cuidado Eles não tem como bloquear a cidade se estiverem mortos, não é? É isso aí Você atraiu a tensão de Terra Nova As forças de segurança estão atrás de você Já peguei Tá Vou fazer essa parada aqui Mas eu acho que eu vou deixar Pra amanhã, né mano? Vou jogar uma hora e meia aqui Suave Só meia noite Manhã eu jogo mais Tá divertido Muito bom Muito bom Fixamos o álbum na ameaça Agência Avancem Então Óbios e agilidade Esse já destruí Esse já destruí Esse já destruí Esse já destruí Quatro boss já Não Tem que destruí Esse aqui é o da química Na hora que eu destruí Vai liberar esse daqui Esse já destruí Não 50% Esse aqui tá quase Esse aqui é o que? Seleciona Ah tá Esse aqui acho que é o dos boss de polícia Né? Tá Minha torreta aqui é opcional Ok Aqui eu tenho que eliminar Os tenentes da indústria Eu já eliminei um Falta só mais um O que é 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 o que Droga! Não, não, não. O que é isso aqui? Eu vou encerrar hoje. Uma hora e meia. Uma hora e meia de live. Valeu aí. Por quem acompanhou, por quem chegou, por quem compartilhou, por quem curtiu a página. Segue a página aí. Pra ver se a gente tá com 194 seguidores. Falta 6 pra chegar a 200. A meta é 500. Falta só 6 pra chegar a 200. Então, se você puder curtir a página aí. Seguir a página. Virar um seguidor, isso me ajuda muito. Beleza? A gente tá com uma hora e meia de live. De crackdown. Três. Já foram aqui quatro... Quatro. Já foi quatro boss. Falta só mais... Quatro pra chegar na tiazinha aqui. Eu vou... O próximo eu vou focar nesse lado aqui. Vou tentar fazer esses dois aqui. Porque esses dois aqui são os mais embaçados. Beleza? Eu vou ficar por aqui. E... 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 Queime tudo! Amanhã... A gente continua. Belezinha? Como de costume eu vou deixar... É... Uma reprise aí. Provavelmente acho que eu vou deixar uma reprise aí. Provavelmente acho que eu vou deixar uma reprise aí de PUBG Mobile rodando. Tá? Que eu sempre deixo aí na madrugada. Pro pessoal poder ver a página, conhecer o canal. Então deixa o canal ativo. Mas se tiver alguma coisa que eu quero falar alguma coisa pode pôr no chat lá que durante... No outro dia eu respondo tudo que os caras escrever no chat aí durante a reprise que é a hora da madrugada. Beleza? Eu fico por aqui. Valeu. Obrigadão aí mesmo por quem acompanhou. E é isso aí. Valeu. Fui. Fui.